Falar de esportes? Nessa semana o Barra se mudou para o novo centro de treinamento. Eu estive lá e tem reportagem. O profissional e a base já estão de casa nova. O espaço conta com quatro campos de futebol, prédio administrativo, alojamento das categorias de base, academia e departamento médico. Um momento de bastante alegria para todos nós, né? Nós sabíamos o que nos esperava, mas a gente estava realmente ansioso porque inicialmente era janeiro e fevereiro de 2024 a nossa mudança para cá, né? Até durante o campeonato estadual nós já estaríamos com a expectativa até de fazer a Série D no estádio, né? E não aconteceu, mas a gente está muito feliz. Os atletas jovens que estão habitando aqui agora, aproveitando toda essa estrutura que nós estamos oportunizando para eles. É uma tremenda ferramenta de trabalho onde a gente vai poder colher frutos no futuro. Passou a ansiedade, chegou o dia, estamos comemorando essa primeira semana. Está sendo uma semana já também de aprendizado, né? De funções, de circulação dentro do CT, funcionários, amigos, os atletas em si. E toda a turma do Barra, família Barra, está aproveitando bem essa primeira semana porque na sequência teremos muito mais para conviver aqui. Fantástico, né? A estrutura, a nossa rotina agora com as categorias todas próximas, né? Participando da mesma estrutura, dos setores do clube também mais próximos, né? Se comunicando de maneira mais rápida também. Então, além da qualidade, a funcionabilidade de todas essas engrenagens está sendo fantástico, né? E com certeza o crescimento vai ser rápido em função de poder entregar com mais velocidade e qualidade também. A localização é privilegiada. Às margens da BR-101, no caminho Balneário Camboriú-Itajaí, o Barra se instalou. Centro de treinamento moderno e o estádio de futebol para 5.500 pessoas. Localizado no bairro Cayanduba, em Itajaí. Nós estamos numa região muito valorizada nacionalmente, né, cara? A gente sabe que o metro quadrado mais caro do país hoje é a Praia Brava. Nós estamos aqui, talvez, 4 quilômetros numa futura passagem de uma rodovia que liga a BR-101 à Praia Brava. Vai passar aqui na porta do CT ou nos fundos do CT. Isso, para a gente, também é motivo de expectativa futura, né? Balneário Camboriú, a 5 minutos de casa, em termos de localização, onde habitamos hoje, né? E onde é o clube de Balneário Camboriú. Itajaí é uma cidade que sempre nos acolheu muito bem. Nós temos uma relação com Itajaí muito grande. Em função da relação com o Marcílio, o tempo que nós usamos o estádio ali. Criamos uma relação muito saudável com a comunidade de Itajaí. Temos bastantes simpatizantes, torcedores do Marcílio, que hoje simpatizam com o Barra. O Barra se despediu do antigo CT em Camboriú, com uma goleada para cima do Tiradentes. Vitória por 5 a 1 pela Copa Santa Catarina Sub-17. Desde segunda-feira, a parte administrativa e os treinamentos acontecem no novo CT. E anexo a essa estrutura está o novo estádio do Barra, com capacidade para mais de 5.500 pessoas. A expectativa é de que a Arena seja inaugurada no Campeonato Catarinense do ano que vem. Eu acredito que mais uns 30 dias para a gente finalizar a parte de construção civil. E depois nós entramos com a parte mais burocrática de Alvaraz de Funcionamento, a BITSE. A Alvaraz também junta a própria instituição desportiva, a CBF, a Federação Catarinense de Futebol e outros órgãos que envolvem também receber esse público, receber torcedores. Então queremos estar prontos para receber a nossa torcida já no próximo ano, na nossa estreia na Série A do Catarinense. Muito legal. Enquanto o estádio não é liberado, vai ser só em 2025, o Barra segue mandando jogos no Gigantão das Avenidas. E domingo, Barra e Marcílio se enfrentam no estádio Doutor Hercílio Luz. Eu estive ontem também no Gigantão e bati um papo com o presidente Tarcísio Guedim. Viemos até o Gigantão das Avenidas, o estádio, a Casa do Marcílio, para bater um papo com o presidente Tarcísio Guedim. O presidente que endoidou, abriu mão do aluguel do estádio para o Barra, no jogo desse domingo que o Barra é mandante. Mas o Marcílio vai ter aí um valor menor para a sua torcida, né Guedim? Não, exatamente. Nós estamos aqui privilegiando o torcedor e o nosso sócio, né? A gente abriu mão do aluguel para que seja um preço razoável, vamos dizer assim, para ter a casa lotada, né? Então qualquer torcedor, sócio-torcedor ou torcedor que ainda não é sócio, comprando ingressos de R$ 25, tem acesso ao estádio. E a resposta do torcedor, como é que está as vendas? As vendas estão boas, já passamos mil compras de ingressos, então nós estamos com expectativa muito grande. A gente sabe que geralmente as vendas são feitas mais na sexta e no sábado, mas lembrando que a promoção a priori é até final de sexta-feira. Então compre seu ingresso, que eu acredito que no lado do Marcílio Dias os ingressos vão esgotar o quanto antes. Agora explicar para o torcedor, né Guedim? Porque o mando de campo é do Barra, o Barra é mandante. A torcida do Marcílio vai ficar com a descoberta, o esquenta galho e a curva também. Como é que vai funcionar a entrada da torcida do Marcílio? É perfeito, até alguns sócios me questionaram porque o sócio não entra de graça, que quando ele fez a adesão do plano, lá constava que o sócio não pagava ingresso. O mando de campo é do Barra, o Barra tem o direito de vender de ingresso, então o sócio paga ingresso. No jogo de domingo, o sócio, o torcedor do Marcílio Dias, entra pela Marcos Konder, né? E vai ter o acesso para a arquibancada descoberta e para a curva. A torcida do Barra fica com a coberta. A torcida do Barra fica com a coberta. E lembrando, eu sei que muitos torcedores do Marcílio Dias que querem ficar na coberta, mais sentariam, mais tranquilos, não poderão entrar com a torcida do Marcílio Dias no local da coberta. E falando em sócio, como é que está o número de sócios torcedores do Marcílio? O sócio é uma garantidão, né? Cada vez mais aumentando o nosso número, já ultrapassamos a marca de 1.750 sócios. A gente acredita que até o final de setembro vamos alcançar os 2.000 sócios. E quem sabe, né, Cacá, a gente até o final do campeonato consegue chegar a nossa meta, que é de 3.000 sócios. Torcedor do Marcílio começa a voltar ao gigantão, então, domingo, 3 da tarde, tem mais um jogo do marinheiro. Barra e Marcílio pela Copa Santa Catarina. Segundo, a gente traz os detalhes desse jogo. Jogos da volta da Copa do Brasil. Flamengo vence, Atlético Mineiro empata. Os dois classificaram. Olha só. O Atlético Mineiro soube usar a vantagem construída no Morumbis em agosto e empatou com São Paulo em 0x0 em Belo Horizonte. O Galo criou as melhores chances do jogo e teve pelo menos duas oportunidades claras. No fim, a equipe tricolor deu uma pressionada, mas não adiantou. O Flamengo também aproveitou a vantagem conquistada na Fonte Nova e o clima de festa da torcida, para controlar o confronto contra o Bahia no Maracanã. O único gol da partida foi marcado por Arrascaeta, em um lance de Bruno Henrique. O time carioca chega a mais uma semifinal de Copa do Brasil. Recorde! São 17 participações entre os quatro melhores da competição criada em 1989. O rubro negro superou o Grêmio, que tem 16. Semifinais definidas, então. Vasco e Atlético Mineiro. Do outro lado, o Flamengo com o Corinthians. Jogos em outubro, vai ter sorteio de mando de campo. E para a gente fechar, o grupo ND conta com um correspondente na Ásia Central. Giovanni Martinello traz as primeiras impressões da seleção brasileira e já projeta a estreia, nesse sábado, contra a equipe de Cuba, no Mundial de Futsal. Olá, Didio! Olá, meus amigos do Balanço Geral. Falamos aqui de Bucara e foi aqui no Centro Esportivo de Bucara que a seleção brasileira realizou a última atividade antes da estreia na Copa do Mundo de Futsal. Nesse sábado, às nove e meia da manhã, no horário do Brasil, contra a seleção cubana. Antes da atividade, eu conversei com o técnico Marquinhos Xavier, que atualizou a situação do Catarinense Ferrão e do Marcênio, jogador de Jaraguá, que passaram a semana mais tempo na fisioterapia do que dentro da quadra. Mas as notícias são boas. Eles estão bem, já estarão à disposição no jogo da estreia. A utilização não vai depender de uma série de coisas. Se eu não utilizo, eu tenho algum tempinho a mais para eliminar qualquer possibilidade. E se utilizar, eles estão preparados para jogar normalmente como os outros. Lembrando que, além de Cuba, adversário da estreia, o Brasil enfrenta na primeira fase da Copa do Mundo, Croácia e Tailândia. E não deve ter grandes problemas para passar como primeiro colocado da chave, se classificando assim para as oitavas de final da competição. De Bucara, no Uzbequistão, para o Balanço Geral, Giovanni Martinello. Valeu, Didi. Obrigado pelas informações sobre a Copa do Mundo de futsal. Um ótimo final de semana para você de casa. Quero fazer um convite. Amanhã estarei no Clube da Bola, uma e meia da tarde.